A indústria uniu suas forças para enfrentar a pandemia do coronavírus. CNI, SESI, SENAI e IEL, e também sindicatos, federações, associações e empresas, têm liderado iniciativas junto ao poder público. As ações vão desde a construção de novas alas para a rede pública de saúde, até a doação de materiais de limpeza e equipamentos hospitalares, para ajudar cidades e estados a diminuir o impacto da Covid-19. Uma das propostas da CNI para ajudar a população a passar pela crise é ampliar em 90 dias o prazo para a entrega da Declaração de Imposto de Renda. Para a confederação, com o isolamento, os contribuintes têm mais dificuldades de acessar os documentos para preencher a declaração de forma correta. E o SESI elaborou um guia com dicas para garantir a segurança de trabalhadores industriais e profissionais de saúde durante a realização de campanhas de vacinação contra a gripe nas empresas. Confira toda a cobertura sobre as ações da indústria contra o coronavírus na agência CNI de Notícias. Legenda Adriana Zanotto